Salve salve rapaziada GGFoot na área e hoje vamos conferir todas as novidades na atualização do eFootball. Primeiramente que já vamos pegar nossos bônus e ó bônus aqui a gente tem 180 moedas, isso aqui é pelo aniversário lá tinha que fazer 1,5 bilhão de gols que a gente conseguiu, então a gente vai ganhar 180 moedas eFootball, 5 bilhetes 3 estrelas, 60 mil de experiência de treino, aqui 6 treinos de habilidade e 300gp. Vamos também ganhar Sergio Busquets e Jorge Alba e 60 mil como pedir desculpa. Aqui é da LigueFootball, 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 ganham bastante coisa, manutenção, vamos fechar isso aqui, vou mostrar que tá bastante coisa. Vamos olhar aqui ó, o Jorge de Alba que a gente ganhou aí, essa carta dele vai pegar 93, dentro do clube fica 96, que não tem ai que atestar ele. Depois a gente também ganhou o Sergio Busquets. Tô mostrando ai, a carta que também pega 93, porém dentro do clube vai ficar 95. Já vou aqui ó, pegar aqui todos nossos bônus, nem vou olhar muito. Receber ai todos os bônus e vamos lá dar uma olhada nos jogadores disponíveis. Vendo aqui a gente já tem uma box de 150 jogadores, onde que a gente tem um giro grátis e temos aqui o Arnold, a carta que pega 100, depois Strip E, uma carta que pega 97 dentro do time e o Luke Shaw que vai pegar 98. Lembrando que todos os jogadores aqui, eles são com um super substituto e como eu disse tem um giro grátis, o resto é tudo giro sem moedas caras. Depois aqui do lado a gente tem uma box do Japão de 150 jogadores. Primeiro a gente tem esse cara aqui ó, tem minha AT que vai pegar 96. Depois a gente tem o Cagal que vai pegar 97 dentro do clube. E temos esse outro MAT também, um nome bem complicado que vai pegar 95. Depois a gente tem o Potter W. Lembrando que o Potter W você ganha um giro concluindo o evento contra o IA. E eu vou tá falando aqui ó, ordenar, pontuação geral. Temos aqui, Benzemito que vai pegar 100. depois a gente tem Rafael Leão, Daniolo, esse MAT aqui ó, Kupi, Kiesa. Esses cinco aqui vai pegar o do 97 dentro do clube. depois a gente tem o Zagueras Alderweire e o Sergio Ramos. Os dois vão pegar 96 dentro do clube. Luiz Alberto Kart merecer mais, mas vai pegar 95 junto com o Gabriel Veiga que pega também 95. Depois temos esse MLG e o goleiro. O goleiro vai pegar 93 e o MLG também 93. Bora aqui, mostrar aqui também jogadores com contrato selecionado. Esses jogadores ainda vou trazer um giro, trazer um vídeo falando sobre qual é melhor, qual vale mais a pena. Mas aqui de cara você já vê o Gab, já vê aqui um zagueiro do Napoli. Tem bastante jogador interessante. Como você pode ver, o Gab pega 95. E depois também a gente tem aqui ó, da JLiga. Se você quer ir em busca de alguém. Tem o Diego Pituca. Tem outros jogadores aqui ó. E é tudo esquisito aí. Depois tem o Diego BBVA que já estava aí no jogo. Agora vamos voltar. Vamos mostrar o passe de partida. Então no passe de partida aí, a gente não muda muito as recompensas. É as mesmas. Agora o segundo, que é o Plus, ele tem recompensa até o nível 75. Antes era até o 50. Agora deu uma aumentada. Vamos dar uma olhada aqui ó. Os jogadores estão disponíveis aqui. No Plus você vai ganhar o Alvarez. Bem interessante. E no prêmio você vai ganhar o Boltzmann. Nossa. Zagueiro bem fraco parece. Vou voltar aqui ó. Vou mostrar os eventos. Tem evento contra IA. Esse evento aqui você vai ganhar 60.000 GP. E um jogador pro ATW. E temos também aqui um evento contra usuários. Você vai ganhar 3 trilhões de habilidade. que é chuteirinho. 50 moedas refútil. Agora vamos falar sobre os novos recursos que a Konami mandou. Primeiramente aqui a gente tem um co-op. A gente vai aqui em partida. Partida com um amigo. Vamos aqui ó. Criar sala co-op. Aí você coloca a senha se você quiser ou não. Espera carregar aqui. Tá demorando. Enquanto isso já vai deixando seu like. Você pode ver aí ó. Joga partida 2xAIA. E até 3x3. Você leva os seus próprios jogadores. Então deve fazer uma mesclada aí no time. E aqui você começa a amar seus amigos aí pra jogar ó. Então esse que é o 3x3. Lembrando que aqui é só amistoso. E apenas um teste. Esse teste ainda vai continuar até o dia 22 desse mês. Depois também aqui a gente tem a reversão dos pontos. Vamos lá. Jogadores. Ordenar. Ordenar por ordem de contratação. Eu vou pegar um jogador aqui que tá legal no meu time. Deixa eu alcançar. Um jogador que eu evoluí mas não gostei. Aí. Ou de bala. Pegar o de bala. Por exemplo. Eu peguei o de bala mas não curti ele. Então vem cá ó. Pera a cartinha dele. Vou em progresso. Aí eu posso reverter. Olha lá ó. Antes eu ia pagar 290 mil gp. Só que tá grátis. Esse modo até dia 27 do nove. Então eu posso vir cá ó. No de bala. Apertei. Olha lá. Como você pode ver lá em cima. Voltou todos os pontos de bala. Eu venho cá. Faço automática aqui se eu quiser. Ou se eu quiser eu mudo outra coisa. Olha por exemplo. Voltei aqui noventa e cinco. Eu vou deixar aí noventa e quatro. Distribui o ponto. Eu vou lá. Uso o ponto. Qualizei meu de bala. Se eu quiser vincar de novo. Eu posso fazer isso de novo. Então você pode fazer aí. Quantas vezes você quiser. Até o dia 27. Outro recurso também. É o banco de reserva. Como você pode ver aqui ó. Já tá até um asterisco. Antes a gente tinha sete jogadores. Pra colocar no banco. Agora a gente tem doze jogadores. Então dá pra você montar. Outro time aí. Só pra deixar aqui no banco. E depois também tem outro recurso. Que é aqui mesmo. No plano de jogo. Que é o filtro. Agora tem um filtro de liga. Então por exemplo. Eu quero aqui colocar. A liga da. A liga da. Série A do Brasileirão. Pra aparecer ó. Entendeu. Se eu quiser aqui ó. Diz o diploma de jogo. Eu tenho aqui da. BBVA. Aí não tem mais aquele negócio. De ficar descendo. Procurando. Vem aqui ó. Liga. BBVA. Liga. Não sei. Acho que tá aqui ó. Ah tá. Tá aqui ó. Liga BBVA. Aí aqui já fica dos jogadores. Liga BBVA que não tá no meu time. Então isso aqui facilita bastante. Isso também vai ajudar. É na hora que você vem aqui ó. Em evento. Se eu clicar aqui. E entrar nesse evento. Ele vai dar. Mil pontos. Se eu vim cá ó. Time. Lista de plano de jogo. Vou criar aqui um time aqui rapidinho. Pra gente. Deixar com plano de jogo 6 mesmo. Plano de jogo 6. Se eu me escolho automático. Todos os jogadores que ganham bônus. Todos os jogadores que estão ganhando bônus. Tá vendo? Que tá na marcação. Então se eu vim cá ó. Colocar. Lenda. Ela agora ganha dois mil e trinta e nove pontos por vitória. Antes era só mil e seiscentos. Então já aumentou. E a gente vai poder concluir os eventos aí mais rápido. Lembrando também que esses eventos agora. Deixar contra a IA. Se você deixa a IA controlando. Como você vem aqui ó. Configurações controlado pela IA. Ela na hora que chegar no segundo tempo. Antes você tinha que apertar para a partida continuar. Agora não. Agora já vai ser uma transição automática. Quando você for ver já acabou a partida. Deixar contra a IA. É só isso que a gente teve de novidade. Ele já ficou. Um pouco grande. Se gostou aí. Já deixe seu like. Aqui é problemas da primeira divisão que estava tendo. É. Problemas conhecidos. Ah tá. Isso aqui é da. A câmera não focava em alguns replay. Bom que na Liga Futebol. Também que atualizou. A décima primeira fase começou. Você começar. Ah não. Isso aqui eu vou começar na divisão 3. É isso aqui. Pegamos nossos bônus. Pegamos por fase. É. Não mudou nada aqui não. Só no outro modo mesmo. Vamos lá. Então já vou pegar aqui nossos bônus também. Bastante coisa em. Estamos ricos. E é isso rapaziada. Se gostou. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E. Fute.